1, 2, 1, 2, 1, e aí 1, 2, 1, 3, 2, 1, e aí 3, 2, 1, e aí 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 20,-30, 16, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 28. Vamos cantar, vamos? Tá, 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 tá. Tá bom, tá bom, vamos cantar? Pronto, 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 vou cantar mais não, né? Né, vou cantar mais não, já vou cantar. Pronto. Pronto.